Ao vivo o Balanço Geral Sergipe, olha a Polícia Federal em Sergipe deflagrou mais uma ação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. Durante diligências realizadas na BR-101, no município de Umbaúba, policiais federais abordaram um veículo. Após uma busca no carro, foram encontrados 17 quilos de craque escondidos no tanque do combustível. O motorista Edvan Pereira da Silva, de 34 anos, natural de Garanhuns, Pernambuco, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da Polícia Federal.